O que é isso? Guarde mais dois, guarde meu amor, é sua última ereção Aproveite a promoção, fica mole não é fácil quanto pensa Guarde um estoque de Viagra na dispensa, guarde meu amor Guarde essa manhã inteira, viva na verdadeira Guarde mais dois, guarde meu amor, é sua última ereção Aproveite a promoção, fica mole não é fácil quanto pensa Guarde um estoque de Viagra na dispensa, guarde meu amor Tome a semana inteira, guarde na penteadeira Guarde mais dois, guarde meu amor, é sua última ereção Aproveite a promoção, fica mole não é simples quanto pensa Guarde um estoque de Viagra na dispensa, guarde meu amor Tome a semana inteira, viva na penteadeira Guarde mais dois, guarde meu amor, é sua última ereção Aproveite a promoção, aproveite a promoção Aproveite a promoção, fica mole não é fácil quanto pensa Guarde um estoque de Viagra na dispensa, guarde meu amor Tome a semana inteira, viva na penteadeira Guarde mais dois, guarde meu amor, é sua última ereção Aproveite a promoção, fica mole não é simples quanto pensa Guarde um estoque de Viagra na dispensa, guarde meu amor Tome a semana inteira, viva na penteadeira Guarde mais dois, guarde meu amor, é sua última ereção Aproveite a promoção, fica mole não é simples quanto pensa Guarde um estoque de Viagra na dispensa, guarde meu amor Tome a semana inteira, viva na penteadeira Guarde mais dois, guarde meu amor, é sua última ereção Aproveite a promoção, fica mole não é simples quanto pensa Guarde um estoque de Viagra na dispensa, guarde meu amor Tome a semana inteira, viva na penteadeira Guarde mais dois, guarde meu amor, é sua última ereção Aproveite a promoção, aproveite a promoção, fica mole não é simples quanto pensa Guarde um estoque de Viagra na dispensa, guarde meu amor Tome a semana inteira, viva na penteadeira Guarde mais dois, guarde meu amor, é sua última ereção Aproveite a promoção, aproveite a promoção, fica mole não é simples quanto pensa Guarde um estoque de Viagra na dispensa, guarde meu amor Tome a semana inteira, viva na penteadeira Guarde mais dois, guarde meu amor, é sua última ereção Aproveite a promoção, fica mole não é simples quanto pensa Guarde um estoque de Viagra na dispensa, guarde meu amor Tome a semana inteira, viva na penteadeira Guarde mais dois, guarde meu amor, é sua última ereção Aproveite a promoção, fica mole não é simples quanto pensa Guarde um estoque de Viagra na dispensa, guarde meu amor Tome a semana inteira, viva na penteadeira Guarde mais dois, guarde meu amor Tome a semana inteira, viva na penteadeira Guarde mais dois, guarde meu amor, é sua última ereção Aproveite a promoção, fica mole não é simples quanto pensa Guarde um estoque de Viagra na dispensa, guarde meu amor Tome a semana inteira, viva na penteadeira Guarde mais dois, guarde meu amor Tome a semana inteira, viva na penteadeira Guarde mais dois, guarde meu amor Tome a semana inteira, viva na penteadeira Vai de maior, vai de meu amor Aproveita a tua moção Avalidão é sempre enquanto pensa Vai de paquina e a grana despeca Vai de meu amor Vai de maior, vai de maior, vai de maior Vai de maior, vai de maior Adeus, adeus, adeus